Dinheiro. Um simples pedaço de papel, mas que consegue transformar qualquer anjo em demônio. Hoje em dia, vivemos em um mundo onde o dinheiro tem mais valor do que vidas. Pessoas matam e morrem para terem a sensação de poder. E o que esse grupo de pessoas tem em comum? A dependência pelo dinheiro. Então, se essa é a vontade deles, vamos ver o quão dispostos estão a mudarem a própria vida. Bom dia, jogadores. Já é hora de acordar. Vocês têm um longo dia pela frente. Espero que tenham dormido bem. Aproveitem! Onde é que a gente tá? Quem são essas pessoas? Eu quero saber quem foi que me dopou pra eu poder meter a porrada. Aí, pra que esses números? Sei que vocês têm muitas perguntas, mas trouxemos todos aqui porque vocês aceitaram jogar alguns jogos, não foi? Então vou explicar a única regra. Se sobreviverem aos 6 jogos, no final vocês levam uma quantia de 4 bilhões de reais. Vocês vão dar 4 bilhões só pra gente jogar esses jogos idiotas? Que burros! Bom, então vamos começar logo! Se é isso que vocês desejam, que comece o primeiro jogo. E qual vai ser? Me acompanhem pra descobrir. O primeiro jogo será Batatinha Frita 1, 2, 3. Vocês precisam cruzar a linha para passar para o próximo jogo. Mas só podem se mover enquanto eu estiver falando Batatinha Frita 1, 2, 3. Se algum jogador se mexer em um momento errado, será eliminado. Vamos começar? Batatinha Frita 1, 2, 3. Batatinha Frita 1, 2, 3. Jogador 124 eliminado. Minha Frita 1, 2, 3. Ben Berlin e esse Century Media kaum Br devam geral ao fim dos róis. Belezaam Frita 1, 2, 3. Coach Freitas Coaching Feitas Coaching Produções Profeitas Coaching Obrigado.